E o crucifixo é o movimento onde eu vou trazer tornozelo. Com a perna de trás e calcanhar com a perna na frente. Os dois joelhos, eles vêm na frente, o meu quadril encaixa, tá? E aí, nesse movimento, eu vou ter uma extensão de coluna. Para essa extensão de coluna ficar bonita, o que a gente precisa pensar? Na altura da minha mão e no encaixe do meu ombro, aquele as minhas escápulas. Então, eu preciso fazer isso aqui, encaixado bem, sobe o ombro, Encaixa, fecha bem a escápula e aí vai para trás. A minha mão, ela tem que estar na altura do meu peito aqui Ou então até perto do meu abdômen. Porque aí eu consigo ir bem para trás. Se eu deixar a mão alta, não tem como eu ir tanto. Então, sempre pensa nisso aqui. Esse movimento aqui, para encaixar e aí vai para trás. Tá? Então, é esse o movimento que a gente faz. Para eu iniciar, eu já vou iniciar com a minha mão de dentro mais alta. Pode trazer ela não tão lá em cima. Faz ela sempre flexionada para você poder ter força de puxar o teu corpo para cima. Eu vou pisar com a perna de dentro. A perna de fora, eu vou trazer tornozelo. Tornozelo, o joelho, quanto mais alto, melhor. Mão de fora, próxima da mão de cima. Aí eu trago a outra perna. Sobe o quadril e aqui eu já estou encaixada no movimento. Está bem? O bom é conseguir mesmo estender o braço. Tá? Para eu encaixar para o meu jump slide, é simplesmente levar o joelho, o palcanhar, aliás, para trás. É o movimento que a gente estava na nossa coreografia. Então, esse é o meu jump slide. O elbow, eu vou trazer o meu braço que está aí em cima. Trava. Lembra essa trava do nosso elbow que a gente já treinou? Que é um pouco acima da linha do meu ombro. E eu fecho trazendo antebraço virado para a barra. Não virado para o chão. Eu trago aqui, virado para a minha barra. Aqui eu tenho mais força do que virar o meu antebraço para o chão. Então, presta atenção nessa trava. Trago aqui. Aí, eu tiro a tua mão de baixo e a minha perna, do braço que eu tiro, eu estendo. Quando eu estender, eu vou fazer a mesma quebrinha do quadril que eu falei para você no sítio de tesoura. Eu vou fazer aqui. Então, eu viro e quebro um pouquinho o meu quadril. O movimento fica mais bonito, né? Aqui, estendeu e quebra. Está vendo? O movimento fica mais bonito. Aí, para fazer o nosso one new hold, eu vou trazer a minha trava aqui, então. Volta. Vou estar girando para frente. Posso fazer para trás, também não tem problema. Quando tiver algum movimento que eu falo para você. Esse daqui, se vocês forem para trás, vai ser mais difícil. Mas esses daqui não tem problema. Vocês podem fazer girando para trás, também não tem problema. Então, aqui, eu vou só puxar o meu corpo para cima, para tirar as minhas pernas da barra. E aí, eu vou passar o meu corpo para frente do braço que está em cima. Por quê? Porque o braço que está embaixo vai ficar a sila. E aí, eu encaixo no meu one new hold, tá? Então, cuida só com isso. Porque quando vocês vêm para cá, ele pode encaixar também. Mas vocês estão vendo que, quando eu vou para cá, que o meu braço está em cima, a minha sila já fica mais alta do que quando eu estou aqui e o meu braço está embaixo. A minha sila encaixa melhor. Tá bom? Então, vou lá fazer esse movimento de novo. Traz. Enchou. Encaixa. Cabeça para trás. Volta. Aqui. Traz. Pé estendida. Puxa de novo. E passa para frente, ó. E aí, encaixa. Tá vendo que no armamentale eu também estou trazendo a minha cabeça virada para dentro, ó. É diferente, gente. Porque a barra, ela fica puxando muito para fora. Então, se vocês ficam aqui, qual é a tendência da barra puxar vocês para fora e daí vocês vão ficar assim, ó, com o peito fechado. Então, vira, ó. Atrai para dentro, para trás e olha para dentro. Que é assim, ó, minha cabeça virada mais bonitinho. Vai me deixar. Tchau. Tchau. Obrigado.